Olha Tony Júnior que está chegando, caminhando no meio do povo Serra Verde volta 150, vai ser prefeito de novo Se já tava bom, agora vai ser melhor, o nosso povo sabe que com ele não está só O 150 eu carrego no peito, eu quero Tony Júnior de novo prefeito O 150 eu carrego no peito, eu quero Tony Júnior de novo prefeito Eu quero Tony Júnior de novo prefeito